O feriado desta quinta-feira foi de celebração com a 22ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+, em São Paulo. O evento faz parte das programações que marcam o mês do orgulho LGBTQIA+, e segue até domingo. O feriado na capital paulista foi repleto de música, comidas, arte, informação e muito orgulho com a 22ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+. O evento faz parte da programação da 27ª Parada do Orgulho LGBT+, que conta ainda com diversas atividades, como palestras e rodas de conversa. Com o tema Políticas Sociais para LGBT+, Queremos por inteiro e não pela metade, a parada tem a expectativa de levar mais de 4 milhões de pessoas às ruas de São Paulo. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, esteve no evento. A Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Similará, destaca algumas agendas do evento a partir desta sexta-feira. Nós fomos tendo um seminário que o homem mora, celebra a nossa decisão da STF, que não vai dizer LGBT e polêmica, a marcha trans, no sábado, a caminhada lente, que no domingo é transparada na paulista. É, e a gente reforça o serviço do Disque 100, que é o canal de denúncias sobre violações de direitos contra a população LGBTQIA+. Apenas neste ano, já foram registradas 2.536 denúncias, de acordo com o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Apenas neste ano, já foram registradas 2.536 denúncias, de acordo com o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.